Que a maravilhosa graça e a paz De Cristo Jesus estejam com cada coração Somos bem-vindos à presença de Deus E com muita alegria Vamos tomando parte, uma vez mais No culto do Senhor É o Espírito Santo Quem move as nossas mentes Os nossos corações A dirigirmos toda a nossa atenção Nesta hora ao Deus de nossas vidas Desfrutando de um verdadeiro encontro com Ele Em espírito e em verdade Portanto, adentrando a presença santa Do Todo-Poderoso Evocamos um canto de adoração Um canto de louvor Um canto de gratidão Por tudo aquilo que tem realizado Em nosso viver Cântico de número 62 Do Inário Novo Cântico Hino de Gratidão Nós o entoamos Dirigidos pela maestrina Helen Heinzle Acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana Cantemos Graças a te dou Por tudo o que me deste Vivei a salvação em meu Jesus Graças a te dou Por tudo o que fizeste Por este pecado Salvo na cruz Graças, graças, mil graças A ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço a bênção do trabalho E do meu lar que alegra o meu viver A correção materna quando falho Provando teu amor pelo meu ser Graças, graças, mil graças Graças, graças, mil graças A ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço o pão de cada dia Água que alivia a cedidura E o sol que aquece a pobre gente fria São pensões que já desam de fartura Graças, graças, mil graças Em ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço, Pai, os meus amigos E os inimigos também te agradeço Sou grato por vitórias sem perigos E outras bênçãos que eu não mereço Graças, graças, mil graças Com ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Feche seus olhos, corações ao alto Nós vamos falar com Deus em oração Senhor Deus, Pai bendito Nós te agradecemos pela oportunidade Que nos concede de uma vez mais Desfrutarmos deste tempo de bênçãos Deste tempo de edificação espiritual Deste tempo de paz e refrigério Para as nossas almas Que é o culto do Senhor Nós te bendizemos, ó Deus Pois é em amor que providenciastes Todas estas coisas E agora nós podemos desfrutá-las Com profunda gratidão Pois tu és o Deus soberano O Senhor de terra e céus E também o Deus de nossas vidas O Deus de nossa salvação Tu és o arrimo de nossa sorte E a razão de nossa esperança Aquele em quem temos crido Sem jamais nos vermos frustrados O Deus que cuida de nós Atento a cada detalhe Provendo-nos tudo o necessário Para que vivamos vida plena Vida verdadeira Vida abundante Vida perenal Como tu queres Louvamos-te, bendizemos Te exaltamos-te, ó Deus E tudo fazendo Na mediação do Cristo Que é Jesus Teu Filho O Salvador Bendito Amém Convido você a abrir comigo A sua Bíblia Nós vamos abrir juntos No Antigo Testamento Para a leitura do Salmo De número 98 Esse é o texto indicado Esse é o texto indicado Pelo lecionário cristão Para este 33º domingo Do tempo chamado comum Estamos abrindo juntos As nossas Bíblias No Antigo Testamento No Livro dos Salmos No Salmo de número 98 Que nos convida Dizendo-nos assim Cantai ao Senhor Um cântico novo Porque Ele tem feito maravilhas A sua destra E o seu braço santo Lhe alcançaram a vitória O Senhor Fez notória A sua salvação Manifestou a sua justiça Perante os olhos Das nações Lembrou-se Da sua misericórdia E da sua fidelidade Para com a casa De Israel Todos os confins da terra Viram a salvação Do nosso Deus Celebrai com júbilo Ao Senhor Todos os confins da terra Aclamai Regozijai-vos E cantai louvores Cantai com harpa Louvores ao Senhor Com harpa E voz de canto Com trombetas E ao som de buzinas Exultai perante o Senhor Que é Rei Ruja o mar E a sua plenitude O mundo E os que nele habitam Os rios Batam palmas E juntos Cantem de júbilo Os montes Na presença do Senhor Porque ele vem Julgar a terra Julgará o mundo Com justiça E os povos Com equidade Bendito seja o Senhor Pela sua santa palavra Amém Neste espírito É que nos convida Ao salmista Que cantemos ao Senhor É que ouvimos A voz do coro A ideia Moraes Entoando De Mark Reis Cantate Domino Cantai ao Senhor Nas vozes do coro Sob a direção Da maestrina Helen Hinesley Com o acompanhamento Da pianista e organista Gisele Santana E a edição em vídeo Do nosso irmão Daniel Schmidt Cantai a Deus Cantai a Deus Um cântico novo Cantai a Deus Em toda a terra Cantai a Deus Cantai a Deus em toda a terra, cantai a Deus e vem dizer seu nome, o seu nome, cantai a Deus, louvai a Deus, cantai a Deus, povos cantai, louvai a Deus, glorificar, louvai a Deus, sua glória cantai 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 Amém. Cantai a Deus um cantico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cantico novo, cantai a Deus em toda a terra. Com alegria cantai a Senhor, cantai a Deus. Se antes de que Deus é poderoso, que é tremendo em seus feitos, que é amoroso em seu cuidado, que é fiel em suas promessas, é que vamos nos achegando ao seu trono de graça para um tempo de contrição e de recolhimento. Um tempo em que exercitamos a fé, entregando as mãos do Todo-Poderoso às nossas próprias vidas, nossos corações, os nossos anseios todos, fazendo-o na certeza de que é benigno e misericordioso e se alegrará em renovar sobre nós as suas bênçãos divinas. Se você puder onde está, guardando este tempo de silêncio, coloque-se também de joelhos e poste-se assim perante o Pai Celeste. Se não, ao menos baixa a cabeça e feche os olhos no íntimo do coração, fale com Deus e tenha certeza de que, mesmo em meio ao silêncio da prece, ele ouve o clamor dos filhos seus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, diante de Ti nos vemos uma vez mais prostrados, aos Teus pés nos rendemos, nos entregamos aos Teus cuidados e o fazemos em resposta ao Teu amorável convite, pois com doçura nos chamastes a Ti e temos certeza que uma vez mais renovas sobre nós as Tuas bênçãos. Com a Tua graça, com o Teu perdão, Tu reconduzes a nossa caminhada, de maneira que trilhemos em todo o tempo os caminhos que são Teus, ordenando os nossos passos consoante a Tua vontade, para que da experiência da vida colhamos o melhor, servindo em todo o tempo a causa do Teu reino, como um instrumento nas Tuas mãos para abençoar aqueles que nos cercam. Suplicamos-te que continues, dando-nos essa direção segura para a jornada, e instilando em nossos corações, no agir do Espírito Santo, um vivo ardor, um profundo amor à causa do reino que é Teu, para que, amando, nos tornemos dispenseiros da Tua graça, ó Deus, amor. Toca-nos, portanto, capacita-nos e usa-nos como queres para a glória eterna do Teu santo nome, ó Todo-Poderoso. Esta é a nossa oração, a oração da Tua igreja, feita na mediação do Cristo, que é Teu Filho, Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. O nosso Deus é um Deus providente, é um Deus zeloso, no Seu cuidado para com o povo que é Seu. É o bom pastor das nossas vidas. Ele que entregou a própria vida em favor de nós, por certo. Não nos negaria, juntamente com essa graça, todos os demais benefícios de que carecemos. E é com a Sua superabundante graça que tem coroado as nossas vidas, de modo que nos tornamos aptos a sermos participantes da Sua obra, empenhando nela recursos que nos foram dados pelo próprio Senhor. Expressões de gratidão, expressões de compromisso com a causa do reino que é Seu. Participe deste ato de culto tão precioso e tão caro a todos nós cristãos, especialmente para nós de tradição reformada. Você pode participar deste momento, servindo-se para tal, dos meios eletrônicos disponíveis a este fim, fazendo-o, portanto, com toda a praticidade e segurança. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente, e assim pode realizar o seu PIX, a sua transferência, o seu depósito. Participe, seja uma bênção na vida de muitos, como a igreja tem sido na sua vida, por certo, também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre os recursos que confiamos aos cuidados da nossa igreja. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, porque é através da Tua providência, da Tua graça, do Teu favor para conosco, que nos tornamos aptos a participar deste momento. E o fazemos com muita alegria e profunda gratidão, porque é verdadeiramente bom e agradável somar esforços nessa causa que é Tua, a obra do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, por cada dízimo e cada oferta, confiados aos cuidados da igreja. E suplicamos o renovo das Tuas graças sobre a vida de cada ofertante, sobre seus lares, sobre suas famílias. E pedimos-te que abençoes estes recursos, a fim de que nas Tuas mãos venham a prosperar e produzir o efeito que Tu queres para o cumprimento da Tua boa, perfeita e santa vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a oração que fazemos na mediação do Cristo, Jesus, Senhor e Salvador da igreja. Amém. Eis o nosso mistério, a nossa missão, levarmos adiante a bandeira do Evangelho, proclamando o amor de Deus e a salvação aos homens. Pendão Real é o cântico de número 303, que cantamos, dirigidos pela maestrina Helen Haisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. O pendão Real é o vos, entregou o rei, avançou dados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo pronto se a sofrer, bem alto ergui, seu pendão, firme e sempre a demorrer. Escolado e já te rir, desmata-los do grande usurpador, sem temor. Recularemos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo pronto se a sofrer, bem alto ergui, seu pendão, firme e sempre a demorrer. sem preceio, sem tira o seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galão, que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo pronto se a sofrer, bem alto ergui, seu pendão, firme e sempre a demorrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis, e a seu reupendão, busquem da vitória, busquem da vitória, correm os laurais, como ele gerarão. Com valor, sem temor, por Cristo pronto se a sofrer, bem alto ergui, e o seu pendão, firme e sempre a demorrer. Convido você mais uma vez, abrirmos juntos as nossas Bíblias, e desta feita, vamos abrir no Novo Testamento. Abramos juntos, na Epístola de Paulo aos Romanos, e nela, encontremos o capítulo de número 1. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Novo Testamento, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, e nela, neste capítulo, localize os versículos de número 16 e 17. São eles que vamos ler, e sobre eles vamos meditar, ou, a partir deles, construiremos a nossa reflexão. Estamos no Novo Testamento, estamos na Carta aos Romanos, estamos no capítulo de número 1, lendo os versículos de número 16 e 17, que falam assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. No dia 31 de outubro, igrejas do mundo inteiro estiveram focadas na memória de um acontecimento histórico, cujo impacto se faz sentir ainda nos dias de hoje. Um evento dado, precisamente, há 505 anos atrás, mas cujos efeitos apontam para ainda, anos que virão. Estamos falando da reforma protestante e de seu marco fundamental, pois é assim que enxergamos aquele episódio dado no dia 31 de outubro do ano de 1517. Quando um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, fixava às portas da igreja, do castelo de Wittenberg, 95 teses, 95 proposições suas, por meio das quais denunciava aquilo que entendia como desvios de conduta praticados pela igreja do seu tempo. Lutero propunha a reflexão para que a igreja a qual pertencia se reformasse, por assim dizer, pudesse rever o seu caminho e endireitar o seu rumo. Mas, Lutero não imaginava seu gesto simbólico e o movimento que ele desencadeava mudaria por completo o curso da história da igreja, da Alemanha, da Europa, de todo o Ocidente e do mundo, por fim. E tudo isto está intimamente relacionado com o texto que acabamos de ler. E, por isto, quero trabalhar esta reflexão assim, à luz daquela palavra, mas acompanhando o impacto que ela exerce na vida do célebre reformador e nas ações desencadeadas por ele a partir dali. E é nessa perspectiva que eu gostaria de contar a você um pouco da história que estava se desenrolando naquele momento. disse que Martinho Lutero, monge da ordem de Santo Agostinho, piedoso, sério, comprometido, dedicado na vivência de sua religiosidade, impunha-se uma vida penosa. Sim, vivia de modo assético, privando-se de muitas coisas, isolado na clausura e praticando duras penitências. Conta-se que Martinho Lutero mortificava a sua carne rigorosamente e isso lhe acarretava uma condição física de saúde frágil. Sim, o seu corpo pagava um preço pela maneira como conduzia a sua espiritualidade. E tudo isso Lutero fazia movido por uma angústia que o inquietava insistentemente. A angústia de Lutero era decorrente de uma incerteza que jamais conseguia sanar por mais empenhado que fosse em suas práticas devocionais. Lutero não conseguia experimentar no coração a certeza de que obtivera a salvação. E como o homem medieval que era, estava sim interessado e mesmo preocupado com o destino de sua alma imortal. Estaria ele destinado ao céu ou ao inferno? Ah, esta angústia inquietante que o levava a impor-se uma vida tão penosa irá chegar a termo no dia em que Lutero está debruçado sobre a escritura e com os olhos voltados precisamente para esta passagem que acabamos de ler. Estava lendo a carta aos romanos e discorrendo sobre o seu primeiro capítulo por fim esbarrou nos versículos que registramos aqui onde está dito o justo viverá por fé às vezes uma palavra que lemos passa por nós sem chamar-nos a atenção mas há momentos em que essa palavra parece despertar em nós algo dentro da consciência e foi precisamente o que se deu parece que uma ideia começava a ganhar forma e se revelar a mente do reformador mas ele ainda carecia de subsídios para melhor consubstanciá-la para que pudesse reconhecer com mais clareza os seus contornos e é então que outros textos vão se somando àquele eminentemente escritos do mesmo apóstolo e ele se depara com a palavra que diz pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus para que ninguém se ensoberbeça ah esta sim era uma ideia absolutamente clara e transformadora e impactaria a vida de Lutero de tal forma que ela se dividiria em antes e depois desse encontro transformador com Deus mediado pelas sagradas letras Lutero fazia descoberta de algo que por certo poderíamos dizer ser uma obviedade uma obviedade ululante mas que até então lhe escapar as vistas Lutero descobria que a salvação tão almejada era concedida aos homens pela graça pela graça e mediante a fé e fé em Cristo Jesus Lutero se apercebia por fim que aquilo a que buscava tão intensamente de maneira tão aguerrida jamais poderia obter por esforços pessoais ainda que se esforçasse com tamanha intensidade como fizeram até então sim porque aquilo a que buscava na verdade já lhe fora a muito concedido e isto em amor pelo amor divino manifesto na pessoa de Jesus Cristo morto e ressurreto pelos homens ah Lutero percebia então aquilo que viria se configurar como uma bandeira um estandarte erguido pelo movimento reformador sola gratia somente pela graça são salvos os homens sola fide somente pela fé podemos desfrutar desta mesma graça solos cristos somente Jesus Cristo como mediador e salvador do ser humano ah que coisa maravilhosa uma experiência absolutamente libertária dava-se ali uma experiência de libertação dada mediante um encontro com Deus um encontro com Deus viabilizado pelas sagradas letras pela santa palavra do Senhor pela Bíblia sagrada isto fazia Lutero se aperceber de duas coisas fundamentais a primeira de que a Bíblia é a palavra de Deus dada aos homens para a sua salvação e a segunda a de que esse livro precisava ser acessado e conhecido por todos Lutero experimentava em seu seio um ardente desejo de compartilhar com as outras pessoas a experiência que ele mesmo havia vivenciado mas isto não era algo simples de se realizar porque assim como ele se enclausurara o texto bíblico achava-se também enclausurado então e para que fosse acessado e conhecido precisava antes ser libertado e esta se tornou uma missão a ser cumprida na perspectiva do reformador ele desejava fazer com que essa palavra poderosa capaz de salvar vidas e que tinha mudado a sua história fosse por fim liberta acessada e conhecida veja é que naquele tempo as coisas funcionavam da seguinte maneira a igreja medieval entender que a bíblia é coisa difícil de ler compreender e portanto não deveria ser manuseada de forma incauta por qualquer as pessoas eram privadas do acesso à escritura e o acesso à mesma estava restrito ao clero e que adiantaria entregar o livro saco a mão do povo comum se inclusive ele realmente não seria capaz de compreendê-lo haja visto aqui escrito numa língua que ninguém era capaz de ler Lutero então começa o seu esforço para traduzir o texto bíblico da língua em que se encontrava para o vernáculo para a língua comum e no seu caso o alemão Lutero se reserva um espaço e um tempo para este trabalho árduo que faz com muito esmero e notável competência na verdade Lutero não imaginava que a sua tradução da bíblia sagrada produziria os efeitos que produziu pois o seu trabalho tão bem feito e notável acabou por desencadear um efeito secundário também revolucionário e transformador é que a obra produzida por Lutero acabou por definir por assim dizer os cânones da língua alemã e os manuais de gramática que viriam após a mesma acabariam se calcando nela e fazendo-lhe referência Lutero indiretamente e sem querer acabou determinando todo o curso do idioma da sua nação todo o rumo da sua literatura da sua cultura e por fim da sua sociedade como um todo uma vez traduzido o livro era necessário colocá-lo na mão das pessoas e isso também não era simples porque naquele tempo a imprensa ainda não havia sido inventada a produção de livros se dava de forma artesanal manualmente se você quisesse copiar um livro você precisava contratar um profissional da escrita um escriba e ele se encarregaria de transcrever linha por linha página por página imagine você o custo e o tempo envolvidos na produção de um simples livro como estes que temos nas mãos era tudo muito difícil mas pela providência divina precisamente naqueles dias uma invenção também revolucionária adentrava a cena a imprensa de Gutenberg através dela ensejava-se a linha de produções de livros em massa e agora esta ferramenta inovadora era colocada a serviço do projeto reformador sim porque a primeira grande obra e o marco da civilização ocidental é justamente a bíblia produzida por Gutenberg e sua imprensa ah sim a bíblia devidamente traduzida para uma língua que as pessoas falavam sendo impressa em larga escala e distribuída para que as pessoas a pudessem acessar representava realmente uma mudança muito grande no cenário da Europa medieval mas isto ainda não era o suficiente Lutero percebia que havia uma dificuldade inerente às pessoas e que era preciso sanar naquele tempo ler e escrever não era uma habilidade tão largamente praticada como é em nossa sociedade em nossos dias nós quando vemos alguém que não sabe ler ou escrever logo nos preocupamos com isso e queremos envidar esforços para mudar essa situação naquele tempo as coisas eram bem diferentes e então Lutero começa o seu projeto de promover educação e educação para todos a fim de que as pessoas fossem capacitadas para a leitura da Bíblia de maneira que dessa leitura pudesse extrair o máximo benefício para si mesmas e para aqueles ao seu redor então hasteia-se uma bandeira a mais no movimento reformado educação para todos e onde abre-se uma igreja abre-se uma escola e aí estão passados os séculos as escolas de tradição protestante espalhadas por todo o mundo inclusive no Brasil dando um bom testemunho deste esforço que temos realizado dele também promano universidades de destaque são tantas Yale Harvard Princeton e aqui no Brasil o Instituto Presbiteriano Mackenzie que nos enche o peito de santo orgulho também a igreja contribuindo para o avanço da cultura das ciências do conhecimento para o desenvolvimento do ser humano tudo num grande esforço para a divulgação da Bíblia da palavra de Deus nesse ponto da história uma ruptura já acontecia e ela era inevitável ainda que não fosse intencional a princípio a ruptura com o magistério da igreja veja como expliquei o acesso à Bíblia estava restrito ao clero e se as pessoas quisessem saber o que a palavra de Deus tem a dizer sobre as suas vidas deviam recorrer ao magistério da igreja a igreja desde tempos muito antigos apresentava-se como Mater et Magistra mãe e mestra estava ali prestes a ensinar o que era necessário ser aprendido sempre à disposição isso era sim algo abençoado e abençoador algo necessário e diria mesmo salutar e o magistério da igreja se pronunciava através dos seus documentos sobretudo mas também através do clero dos seus representantes o problema se dá quando o magistério que deve ser uma placa apontando para o mistério da palavra de Deus se converte num muro que oculta a palavra de Deus sim porque com o passar do tempo as doutrinas foram se tornando como que substitutivos da escritura e isto Lutero não podia aceitar já que nelas tudo que se podia entrever era um pálido reflexo da verdadeira glória celestial que só a Bíblia tem a entregar foi então que o povo tendo acesso direto à escritura acabou rompendo com o magistério e assumindo a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática o livro mais difundido e mais determinante para a formação de toda a civilização ocidental por certo e que vai determinando também um novo status na condição do laicato dos leigos por assim dizer e uma nova bandeira hasteava-se ali a bandeira do sacerdócio universal dos crentes veja dentro da perspectiva de nossa tradição reformada todos os crentes possuem em si um sacerdócio uma vocação sacerdotal claro que não estamos nos referindo ao sacerdócio num sentido estrito como compreendido quando olhamos para o clero mas num sacerdócio em sentido amplo advindo do batismo todos os crentes um dia foram batizados em nome do pai do filho e do espírito santo se fizeram seguidores de Cristo e receberam dele uma investidura uma missão disse Jesus vinde após mim e nós fomos e em seguida ele nos disse ide por todo o mundo ide por todo o mundo e pregai o evangelho anunciando a toda e qualquer criatura fazei discípulos batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo e disse-nos ainda eis que estarei convosco até a consumação do século desde então cada crente tem sido lançado ao mundo como um missionário e um sacerdote perante Deus e perante o seu próximo um sacerdote na pregação na evangelização na ação social no exercício da caridade dirigindo-se diretamente a Deus por meio de um novo e vivo caminho pavimentado pela carne e o sangue de Cristo Jesus um sacerdote perante o seu semelhante dando acesso a Deus e a maravilha da glória divina ah isso acaba por promover uma reformulação completa do culto também até então nos tempos medievais o laicato era como o que mero espectador da vida litúrgica da igreja o clero é que protagonizava ritos complexos que o povo comum não entendia proferidos numa língua que o povo não falava orações das quais o povo não participava tudo apenas assistia de longe as pessoas adentravam a nave das igrejas e observavam no altar o culto se desenrolando entre os religiosos e tudo que podiam oferecer a Deus era um coração sincero uma sincera intenção de adorá-lo louvá-lo e receber dele as bênçãos divinas a reforma muda este estado de coisas porque os ritos complexos passam a dar lugar a ritos simples que as pessoas conseguem compreender as línguas de difícil entendimento são deixadas de lado e toda a liturgia passa a acontecer na língua que o povo fala ritos que o povo compreende e dos quais agora se faz protagonista e aqui está a igreja de tradição reformada atestando isso na qual o povo comum tem vez lê ora canta prega isto é maravilhoso o fiel passou de mero espectador a cultuador e essa nova ética promovida através da ideia do sacerdócio universal dos crentes leva a uma nova postura diante da vida diante do trabalho pois cada crente se sente vocacionado por Deus para agir neste mundo como um agente do reino sendo sal e luz onde quer que esteja no seio da família no seio da igreja no mundo como um todo cada crente entende que o seu trabalho o seu labor os seus esforços aqui na terra são uma resposta necessária a graça que de Deus graciosamente com redundância e tudo tem recebido e através desse brevíssimo arrasoado porque é muito difícil condensar em tão poucas palavras toda a riqueza desse movimento você consegue perceber bandeiras valores que foram hasteados por ele ao longo dos séculos liberdade igualdade democracia desenvolvimento humano educação para todos são somente algumas destas nós muito nos alegramos por fazermos parte desta história como herdeiros dessa rica tradição e tendo ainda o privilégio de continuar levando adiante essa bandeira e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando para que esses valores permaneçam vivos em nós sola gratia somente a graça como meio para a salvação sola fides somente a fé como meio para a graça solos Cristo somente Jesus como mediador e salvador dos homens sola escritura somente a Bíblia como palavra de Deus e regra de fé e prática para a vida soli deo glória somente a Deus toda honra toda glória e todo louvor que assim seja hoje e sempre em nome de Jesus amém nosso querido irmão reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva pastor que tem cooperado conosco em nossos trabalhos tem também uma palavra a igreja nos fala da parte do Senhor e nós vamos ouvi-lo com vivo interesse graça e paz da parte do nosso Deus e salvador Jesus Cristo mais uma vez estou aqui para trazer um pequeno triste da palavra de Deus esta se encontra no livro do profeta Ageu capítulo 2 versículo 8 que diz assim minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos Exércitos o contexto dessa palavra é um contexto do retorno do povo da Babilônia do retorno do cativeiro encontrar Jerusalém derribada o templo completamente destruído o profeta Ageu assume a responsabilidade de estimular o povo a reconstrução do templo que era a morada do Altíssimo mas isso trazia muita dificuldade o povo estava desalentado sem esperança e os recursos também eram poucos mas Deus coloca na boca do profeta uma palavra de ânimo de estímulo e de esperança minha é a prata meu é o ouro o Senhor está dizendo que ele é dono de todas as coisas tudo aquilo que o povo necessitava para a reconstrução do templo não iria faltar e essa palavra serve para mim e para você afinal de contas nós somos servos do Todo-Poderoso do Altíssimo e na nossa vida nada nos falta tudo aquilo que necessitamos tudo aquilo que precisamos Deus irá nos dar pois ele é o dono de todas as coisas que Deus te abençoe cuido de você esta é a nossa oração o Presbitério do Rio de Janeiro concílio que jurisdiciona as igrejas de nossa região incluindo-se a nossa igreja presbiteriana de Copacabana esteve reunido na nossa casa apreciando uma série de documentos em reunião extraordinária e dentre eles um encaminhado pela própria igreja versando sobre a perspectiva de termos a partir de 2023 precisamente desde o mês de janeiro um pastor auxiliar em nossos quadros a igreja sugeriu portanto para este mistério a admissão ao rol do concílio e a designação do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva que já é conhecido da nossa comunidade onde tem somado esforços conosco e é querido por todos o presbitério então apreciou o pedido apreciou o ministro examinando uma vez que compareceu àquela reunião apreciou as condições de sustento propostas pela igreja àquele pastor e por fim deliberou acerca da conveniência de recebê-lo em seus quadros e o parecer do presbitério foi favorável pareceu bem portanto ao Espírito Santo e à igreja que as coisas se encaminhassem dessa forma e essa notícia que é por certo alvissareira compartilhamos com alegria perante os irmãos a partir de janeiro de 2023 portanto conforme esperado estaremos recebendo o reverendo Euler Clayton Gomes da Silva como ministro do presbitério do Rio de Janeiro e pastor auxiliar nesta igreja presbiteriana de Copacabana e o fazemos com corações transbordantes de júbilo e agradecidos a Deus porque é mais um obreiro que vem ladear conosco para que a obra a qual Deus nos chamou prossiga e avance cada vez mais ore pelo pastor ore pela sua vinda ore pela sua família que virá com ele ore por esse novo ano que já se avizinha ore pela sua igreja porque certamente Deus tem grandes coisas a realizar no meio de nós no sábado dia 5 de novembro a federação de homens do presbitério do Rio de Janeiro esteve reunida aqui em nossa igreja realizando o seu congresso anual estiveram presentes vários irmãos que desde as primeiras horas da manhã viram-se aqui juntos desfrutando de um gostoso café da manhã e em seguida trabalhando no plenário desfrutamos de uma prédica trazida pelo reverendo Lucas Ribeiro que veio de São Pedro da aldeia ministrarmos uma palavra acerca de nosso sistema de leis da gestão eclesiástica e do manejo de nosso código de disciplina foi um trabalho muito instrutivo e abençoador por fim a federação procedeu a eleição da sua diretoria para o exercício 2023 tudo sob a coordenação do secretário presbiterial reverendo Marcelo Lisiário Vidal que esteve também presente e dentre os eleitos quero destacar a figura do presbítero Celso Ivanor dos Santos membro do nosso conselho e presidente da nossa União Presbiteriana de Homens ao PH Copacabana que foi eleito presidente da Federação de Homens do Presbitério certamente uma distinção honorífica por meio da qual todos nos sentimos honrados e agraciados e nós rogamos a Deus que abençoe o seu servo para que realize ali naquela esfera de atuação um grande trabalho para a glória do Todo-Poderoso e a bênção de muitos Deus seja sempre louvado e na próxima quinta-feira dia 17 de novembro eu e você temos um encontro marcado aqui na nossa igreja é dia de arte na igreja nossa série de concertos musicais prossegue oferecendo-nos espetáculos memoráveis e dessa vez por certo não será diferente teremos um encontro de coros reunindo o coro de câmara e o madrigal da associação de canto coral do Rio de Janeiro uma das mais tradicionais e importantes instituições de fomento da prática coral em nossa cidade em nosso estado em nosso país o coro de câmara traz um repertório que vai desde a música sacra brasileira do período colonial a música popular brasileira contemporânea e o madrigal da ACC não faz diferente resgatando peças que vêm desde o período da renascença e contando inclusive com a participação especialíssima do músico alaudista Alberto Brandão será uma benção e você é nosso convidado mais que especial para estar conosco na primeira fila e desfrutar disso tudo aqui na nossa casa com todo conforto e na companhia da família da fé o ingresso sugerido não obrigatório é um quilo de alimento não perecível e todo material que for reunido será entregue a instituições beneficentes apoiadas pela nossa igreja participe rua barata ribeiro número 335 copacabana rio de janeiro rj próxima quinta-feira dia 17 de novembro às sete e meia da noite e eu espero por você ao longo de todo o mês de outubro estivemos reunindo donativos para abençoar a missão evangélica caiuá essa importantíssima obra da igreja dirigida às comunidades indígenas do nosso país e que há décadas tem levado aos indígenas não apenas a palavra do senhor mas ações concretas de amor por meio das quais esta palavra alcança contornos muito claros e muito definidos na praxis da caridade através desse esforço conseguimos encaminhar para a missão mais de uma tonelada de alimentos além de numerosíssimos donativos como roupas agasalhos material escolar brinquedos material de higiene pessoal material de limpeza e outros objetos que certamente serão importantes e farão a diferença onde aquelas comunidades se encontram em meio às quais graçam tantas e tão sérias necessidades uma carreta já está garantida e com o esforço de outras igrejas imaginamos que pelo menos duas carretas cheias de donativos estarão seguindo para a missão que fica em Dourados no Mato Grosso ainda nesta primeira quinzena de novembro nós louvamos a Deus por ter nos abençoado mais uma vez para sermos uma benção e pedimos a ele que continue a nos usar poderosamente para a proclamação da sua palavra e para o exercício do amor oramos também em favor da missão todos os que nela atuam e todos os que dela tem se beneficiado e que a boa mão do Senhor continue a dirigir os trabalhos da sua igreja ali chegando ao final desta celebração eu convido você a prece do Pai Nosso a oração dominical aquela que aprendemos de Jesus e que une todos os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas feche os seus olhos corações ao alto falemos com Deus dizendo assim Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém receba a benção do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e eternamente amém amém Amém. Amém.